Sua mãe estará sempre contigo. A empresa está passando por uma nova fase de internacionalidade. Como assim? Minha estrela. Vindo diretamente dos Estados Unidos para o Brasil. A minha carreira acabou. A nossa nova estrela. Ela está um dos de bem-estar. Ele é brilhante. Eu amo ela. Ela é perfeita. Bárbara, a sua nova melhor amiga. Gente, já acabou, né? Então, vamos vermos dois passos. A empresa está passando por uma nova fase de internacionalidade. Sua mãe estará sempre contigo. Minha estrela. Minha estrela. Sempre contigo. Doi passos. 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 Obrigado.